Estou aqui com a Sandra e com o Ricardo A dona Sandra é mãe E o Ricardo é irmão do Reginaldo Que acabou de ser levado para Cuiabá agora Ele foi espancado no final de semana passada Por um grupo de homens E felizmente conseguiu sair agora, né dona Sandra? Com certeza, graças a Deus Saiu, graças a Deus Ele vai Dessa vez ele vai escapar Graças ao pessoal do Municipal Cuidaram muito bem dele, a gente quer agradecer Foi bem atendido Fizeram o que eles podiam fazer Coração de mãe está apertado Com certeza É uma violência que não pode acontecer Não pode acontecer Porque é difícil Para a mãe Para os irmãos que tem Coração Eu já falo assim Que tem coração Quem tem coração sente muito Verdade A expectativa da família agora também é que seja feita justiça, né? É, com certeza É o que a gente pede A gente não vai fazer justiça com a palavra de mão Tem que ter autoridade Para isso, né? Por isso que tem autoridade Então eu acho que A comunidade Em peso É assim Não quer Não quer essa violência Na cidade Que está acontecendo, né? Se você sai para divertir Um volta morto O outro volta Esfaqueado O outro volta Chega a ficar deficiente, né? Ou de cadeira de roda Cadeirante Aí fica difícil Ultimamente A população De bem É desarmada E E o mal O que é a maldade São os bagunceiros Os malandros Eles podem dar vontade De qualquer jeito Faz hoje Faz o que quer Mata Vacunça E quando é Amanhã ele está solto E passa por isso Depois de amanhã Ele vai lá Faz outro crime E acontece a mesma coisa Sempre E nada sendo feito É o que eu disse Que A autoridade Todo mundo tem filho Tem Tem parente Que não quer que aconteça Nada com eles E E assim É o que a gente pede Nós da família Pedimos Encarecidamente Que faça alguma coisa Pela cidade Pela população Né? Que tenha mais segurança Né? Que não Não venha acontecer mais isso Bom Claro que a esperança É que ele consiga Superar É o que a gente quer Pede muito a Deus Todos nós Da família E amigos Nossos também Que deu força Para nós chegarmos até aqui Ele foi forte E graças a Deus Ele ficou cinco dias Lá no Hospital Municipal Foi bem tratado Bem atendido Porque Muitos falam mal Do hospital É o seguinte Eu não tenho que falar mal Só tenho que agradecer Porque ele tratou nós Da família Ele tratou ele bem O que O medicamento Que tinha para fazer Ele foi feito O médico Que passou Que ele passou Passou os medicamentos Para ele E os enfermeiros Fez A parte deles Que era de A medicação E o tratamento Bem Bem cuidadinho Então assim Às vezes a pessoa Fala mal Mas não sabe Certinho O fundamento da coisa Porque eles Não tem culpa De nada aqui É essa autoridade Grande lá de fora Que não tem Que não tem um recurso Aqui Para isso Para a gravidade Do meu irmão Então eu acho Que A população Tem que entender Não pode agravar Aqui As pessoas Que estão aqui Ah porque é isso É aquilo Hospital Não é É público Então vai só Que A parte Superior A parte grande É Tá fraca Para cá Tá fraca Para cá Mas a parte De médicos Que tem aqui Que é Não são capacidade Para esse tipo De gravidade Que aconteceu Com ele Aqui não tem Aqui não tá Tendo Não tem Enjuado